Você já viu isso? Ele simplesmente se jogou no chão. Eu nem toquei nele. Sim, eu já vi. Sandro sempre foi assim. De qualquer forma, como você o conhece? Eu morei na Argentina há alguns anos. Nossos pais são amigos. Miriam, preciso que você conte a verdade a Lisa. Lisa está com esse cara por causa do que você fez. Mas como eu devo fazer isso? Sandro sabe meu segredo. Isso não importa para mim. Invente alguma coisa. Você está bem, Sandro. Meu braço dói um pouco, mas vai superar isso. Me desculpe por isso. Obrigado por me manter segura. Fiquei feliz em fazer isso, Lisa. Venha, Sandro. Vamos para minha casa. Tenho certeza que meu pai tem algo para seu braço. Ok, vamos. Não entendo por que você namorou Marcos, Lisa. Ele é agressivo e mentiroso. Ele realmente mudou. Ele não era assim antes. Ele provavelmente mentiu desde o início. Agora ele está mostrando sua verdadeira face. Talvez você esteja certo. Eu nem a conheço mais, Marcos. Não vamos mais falar sobre ele. É melhor simplesmente esquecê-lo. E esqueça-o o mais rápido possível. Você está certo, Sandro. Miriam, o que você está fazendo aqui? Preciso da sua ajuda, Samuel. É sobre Lisa. Ok, e aí? Aquele novato Sandro, ele é perigoso. O que você quer dizer com isso? Eu o conheço há muito tempo. Ele quer destruir tudo. Ele é um psicopata. Mas o que Lisa tem a ver com isso? Ele quer ficar junto com Lisa. Devemos evitar isso. Definitivamente. Oi, Miriam. Eu não sabia que você estava aqui também. Sim, Miriam. O que você está fazendo aqui? Eu estava prestes a sair. Espero que sim. Venha, Sandro. Vamos para a sala de estar. O que você quiser, querida. Ele acabou de chamá-la de querida? É pior do que eu pensava. Precisamos fazer alguma coisa. Venha comigo, Samuel. Eu tenho um plano. O que fazemos agora? Eu sei onde Sandro mora. Deve haver prova em algum lugar de que ele é um mentiroso. Ok, mas não podemos ser pegos. Não se preocupe. Não vamos. Sua casa é muito bonita e bonita, Lisa. Obrigado, Sandro. Você pode me mostrar seu apartamento mais tarde. Eu gosto de fazer isso. Marcos, o que está fazendo aqui? Não ouça esse cara, Lisa. Ele é um mentiroso e uma fraude. Eu te disse que não queria mais te ver. Sandro me enganou. Eu não escrevi a mensagem para Miriam. Era ele. Então por que a mensagem está vindo do seu celular? Ele pegou meu celular de alguma forma. Eu nunca faria algo assim. Apenas saia daqui, Marcos. Você não tem mais nada a ver aqui. Você vai se arrepender disso, Sandro. Isso deveria ser uma ameaça? Sim, isso é uma promessa. Ele é perigoso, Lisa. Vá lá. Vamos para minha casa. Essa é a casa do Sandro. É uma boa ideia invadir? Não temos outra opção. Ok, vamos entrar. O que estamos procurando exatamente? Alguma prova de que Sandro mentiu. Ok, vamos começar. Deve haver alguma coisa aqui. Você tem alguma coisa, Samuel? Não, não há nada aqui. Não podemos convencer Lisa sem provas. Precisamos encontrar alguma coisa. Eu não vou sair aqui antes disso. E quanto ao laptop? O que exatamente você quer dizer? Talvez haja algo nele. Boa ideia. Eu vou descobrir isso. Você já encontrou alguma coisa? Preciso decifrar a senha primeiro. Experimente este. Sandro é o mais legal. Funcionou. Vamos ver o que encontramos aqui. Você tem alguma coisa? Sim, aqui está uma conversa com Alessandro. Sandro admite tudo. Ele diz que Marcos não é mentiroso. Rápido, tire uma foto. O que está acontecendo aqui? E o que você está fazendo com o meu laptop? Você invadiu minha casa? Eu posso explicar isso, Sandro. Não é o que parece. Por que você está aqui também, Samuel? Sandro está mentindo para você, Lisa. Ele é quem está por trás da mensagem de Marcos. Você vê, Lisa? Eles não querem que passemos tempo juntos. Achei que você estava do meu lado, Samuel. Eu sou, mas você é cego. Vá embora, não quero mais te ver. Você ouviu o que ela disse. Saia daqui. Me desculpe, Sandro. Não, lamento que você tenha amigos assim. Você merece o melhor. O único em quem eu posso realmente confiar agora é você. Você conseguiu tirar uma foto do bate-papo? Não, mas eu memorizei o número de Alessandro. O que você está fazendo agora? Vou ligar para ele e resolver isso. Olá. Quem está aí? Olá. Estou falando com Alessandro? Sim, eu sou Alessandro. Quem está aí? É Samuel. Sou amigo do Sandro. O que você quer de mim? Você pode me fazer um favor? Depende do que você quer. Preciso de uma foto da sua conversa com Sandro. O que eu recebo em troca? O que você quer ter? 10 mil pesos em dinheiro. Mas eu não estou em Buenos Aires. Ok, então mande para mim pelo correio. Assim que eu tiver a foto, eu a enviarei para você. Ok, vou te mandar a foto agora mesmo. Você entendeu? Sim, está aqui. Obrigado. Agora podemos finalmente deter Sandro. E o meu dinheiro? Olá? Você ainda está aí? Oh cara, não de novo. Vamos começar. Quero te perguntar uma coisa, Lisa. O que você quer me perguntar, Sandro? Você quer ficar comigo? Sim, eu quero ser seu. O que você quer ser? O que você está fazendo aqui? Eu não fui claro. Ela não quer mais te ver. Sandro é um mentiroso. E podemos provar isso. Isso não pode ser. Eu não sou um mentiroso. Portanto, também não há provas. Olhe para o seu telefone, Lisa. Enviei uma foto para você. Não acredite neles, querida. Eu só quero o que é melhor para você. Eles querem manipular você. É verdade. A mensagem veio de você. Pegue isso, estúpido. Essa foi a decisão certa, Lisa. Eu absolutamente tenho que me desculpar com Marcos. Quanto dinheiro Alessandro ganha? A. Absolutamente nada. B. 10 mil pesos. C. 20 mil pesos. Deixe um comentário. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.